E agora eu quero um minuto, um minutinho só da sua atenção, que é o tempo que leva pra você ficar por dentro do que aconteceu no Brasil e no mundo. A tramitação da PEC da transição entra em semana decisiva no Congresso Nacional. Amanhã os líderes das duas casas devem se reunir e o texto pode ser votado no plenário no Senado na quarta-feira, dia 7. Com sua aprovação, o presidente Lula conseguirá garantir o pagamento mensal de R$ 600,00 do Bolsa Família. A PEC também garantiria R$ 150,00 por crianças até os 6 anos de idade. As autoridades da Indonésia ordenaram neste domingo a retirada de mais de 2.500 pessoas e decretaram alerta máximo depois que o vulcão Semiro na ilha de Java entrou em erupção. 1.979 pessoas de seis localidades foram transferidas para 11 abrigos, antes que a enorme nuvem de Cisas chegasse. As autoridades locais disseram que não há vítimas, mas aconselharam os moradores a ficarem a pelo menos 8 quilômetros de distância da cratera do vulcão. Um deslizamento de terra provocou a morte de dezenas de pessoas na zona rural de Pueblo Rico e Risaralda, na Colômbia. O número de vítimas já chega a 33. As equipes ainda estão trabalhando nos resgates. O incidente ocorreu na noite de ontem entre os povoados de Pueblo Rico e Santa Cecília. No momento, diversos veículos atravessavam a região que vem enfrentando fortes chuvas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto